Olá, tudo bem? Eu sou a Nil aqui do canal Nil Arts na Cozinha. Hoje trago um drink não alcoólico, maravilhoso, simples de ser feito e delicioso. Super refrescante e fica um mega drink para você fazer aí. Se deliciar, se refrescar, não estou tomando bebida alcoólica, estou fazendo com a cerveja zero álcool, mas você pode fazer aí com a cerveja que você mais gostar. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva e venha somar comigo na família Nil Arts na Cozinha. Quando você não pode beber e bate aquela vontade de tomar um drinkzinho, aí você pega uma cerveja zero álcool, tá? E deixa aqui de ladinho. Já experimenta se está bem geladinha. Oh, delícia! Aí você começa aqui, ó, com um limão, bem cortadinho. Dá uma espremidinha nele. Soltar o cheirinho. Ó. Você vem aqui, ó, deveria ter feito antes, né? Ó. Passa aqui na beiradinha. Vem aqui, ó, com sal rosa. Vai dar um gostinho. Muito feito. Ó. Só na beiradinha da taça, né, gente? Ó. Ficou legal? Você vem aqui com a metade do outro limão. Espreme aqui dentro, ó. Ou você pode estar virando a taça aqui na beirada do sal. Também dá certo, que eu esqueci. Um pouco de gelo. Uma colherinha de açúcar. Bem pouquinho. Eu não gosto muito doce, mas aí fica a seu critério. Eu coloquei uma colher de sopa bem rasinha. Aí você vem aqui, ó. Drink finalizado. Quanto mais gelada a cerveja estiver, mais gostosa é. Hum, e o cheirinho do limão. Gente, é melhor que a Ipirinha, que você pode imaginar. Sem álcool. Que pena. Mas, deliciosa. Grande abraço. Obrigada por fazer parte da família New Arts na cozinha. E aqui também é uma comemoração a um milhão de visualizações. Meu, muito obrigada a todos vocês que vêm somando comigo aí nesses anos de canal. Meu, muito obrigada. Um brinde à vida e um brinde a um milhão de visualizações. Meu, muito obrigada a todos vocês que vêm somando comigo aí há muito tempo. Compartilhando, assistindo. É um prazer ter vocês aqui. Se beber, não dirija. Se você for menor de idade, faça suco. Tchau.